Beleza moçada, um prazer enorme estar com vocês de volta Pra fazer um mega show pra galera aqui Nessa localidade que é pelo Ciclo de Cametá Galera do Copijão, galera da Vila Berg Vamos lá quebra dos maras Detonando pra chegar É uma rocha que toca no seu coração Deixa eu lembrar de você como eu se lembrar Tirando sua roupa de ser e sempre me enxergar E os pensamentos, momentos que já tem vindo Não sei se é amor, mas apenas a gente tem Eu sou eu, vou curto o mar Vamos a me apreciar Vamos ver se conquista Mas vamos lá aqui Paixão de verão Não é amor Foi muito mais A conta acabou Eu fico sem você Paixão de verão Paixão de verão Não é amor Foi muito mais A conta acabou Eu fico sem você Em nome do seu Roberto Galera do Jota Silva Vamos no Sáquima dos Baixos Eu fico sem você Mas são de verão Mas são de verão, não é o amor Foi hoje em paz, agora tá acabando E o que quer ser você? Sucesso com a gente! 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 Sucesso! Sucesso com a gente! 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 Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena E ver colhendo atrás De quem não gostava Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama, ele só te vai sofrer Eu te encontro aqui, eu te estou consigo nem ouvir E vá sofrer Os inimigos reuni, respostas nessa dor Senhor, me salve, por favor Eu não vou mudar, eu não estou comigo Que inteiro diz eu vou Vou mudar Eu não sei se vai disfarçar Se eu ver, eu só cheguei a andar Meu amor Eu peço que as minhas mangas Já não viam nada Pra mim dessa dor Eu não vou mudar nada Tô bagunçada Sem o seu amor Sem o seu amor Sem o seu amor Eu te encontro aqui, eu te estou consigo nem ouvir E vá sofrer Eu te encontro aqui, eu te encontro aqui Não dou respostas pra essa dor Venha me salve, por favor Eu não vou mudar tudo Eu te encontro aqui, eu te encontro aqui, eu te encontro aqui, eu te encontro aqui, eu vou pra você Eu peço, peço minhas falhas Já não tenho nada além dessa dor Eu não vou ter nada Toda almoçada E o teu amor deixou-me Eu peço, peço minhas falhas Já não tenho nada além dessa dor Eu não vou ter nada Toda almoçada Sem o outro amor Sem o teu amor Beleza moçada Um prazer enorme estar com vocês aqui no sítio Legal, com certeza festividade aqui Nossa senhora aí de Nazaré Legal, vamos gostar, vamos lançar Que a banda de mais tá chegando pra fazer a festa Simbora Forrozinho Quero, quero todo Vem você pra mim Viva, viva, viva Viva, viva sim Viva, 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 viva e viva Perceber, viva, viva, viva e viva Com alguém que vem pra sentar Já se esclava desse meu amor Cantando por você porque eu estou Apaixonada, sobrecalada Fica mais que isso sem você Apaixonada, sobrecalada Fica mais que isso sem você Legal galera, meu amigo Edson, Sampaio e o cara roxa Galera do Bichão gostindo com a gente Festividade da cidade de Nazaré Sinto boa esperança Caru, caruco Eu vou ser pra mim Eu vou ser pra mim Vida, minha filha Vida, minha filha Vida, minha filha Vida, minha filha Doce e emoção Doce e emoção Vida, minha filha Doce e emoção Vida, minha filha Doce e emoção Eu deixava desse teu amor Passe tudo por você Por que eu estou Apaixonada, sofreu calada Fica mais difícil de você Apaixonada, sofreu calada Fica mais difícil de você Apaixonada, sofreu calada Fica mais difícil de você Apaixonada, apaixonada Pensa, espertosa, quero Dá uma razão Embora, embora, embora Fica mais difícil de você Segura a minha bola Eu fui montada em seu Eu vou te dar um pouco de você 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 Valeu voi Valeu voi Valeu voi Valeu voi Valeu voi Eu vou te dar um pouco de você Eu vim lutar em sua visão, seu pé e coro Pra sua mão, pra ela estar, quem vai cantar? O seu grande cantor, minha cara é contra dor E toda a dedicação O meu batido, o seu peão, o que for meu coração? Na pista da caixão e valeu, oi O meu batido, o meu peão, o que for meu coração? Na pista da caixão e valeu, oi Eu estou sentindo, a bola criada, qualquer lugar que eu vou seguir no fim Eu não sou forte, seu amor, aqui eu quero seu amor Eu não sou forte, meu peão, o que for meu coração? Na pista da caixão e valeu, oi O meu batido, o meu peão, o que for meu coração? Na pista da caixão e valeu, oi Valeu, oi Valeu, oi Valeu, oi Seu vaqueiro Seu amor Valeu, oi Valeu, oi Seu você Valeu, oi Seu vaqueiro Música 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 Música